Música Jesus, capítulo 010, segunda-feira, 06 de agosto, Batista se emociona ao ver Jesus, Barrabás tenta atacar Petronius, mas impedido por Simão Zelote, João Batista e Jesus se abraçam, André, Felipe e alguns discípulos observam curiosos, Petronius e a comitiva de Pilatos questionam Simão Zelote, tentando salvar a vida de Barrabás, Zelote mente diz que foi um acidente, Jesus avisa que veio ser batizado por Batista, Barrabás fica furioso com Zelote, a caminho de Jerusalém, Helene e Cláudia falam sobre o povo judeu, Zelote critica o desejo de vingança de Barrabás, Jesus é batizado por João Batista nas águas do rio Jordão, o Senhor fala e todos ouvem, uma luz envolve o Filho de Deus, que segue para o deserto, em conversa com Miriam, Maria se lembra de Isabel e Zacarias, os pais de João Batista, Tiago Justo e Nicodemos falam sobre a possível chegada do Messias, Miriam diz que Maria sempre tratou Jesus de maneira diferente dos outros irmãos, Mateus, o publicano, chega em sua casa e encontra com Aziza, sua esposa, Maria e Miriam se divertem com as lembranças de infância, Aziza pergunta por que Mateus não lhe trouxe joias, ela diz que o marido precisa cobrar mais tributos, Sula cuida do marido Zebedeu e dos filhos Tiago Maior e João, Maria fala com Miriam sobre seus filhos, Centurião fala com Caifás sobre a aproximação da comitiva de Pilatos, Antipas e Herodíade chegam ao palácio de Herodes em Jerusalém para receberem o governador romano, na ausência de Antipas em Tiberíades, Judas Iscariotes se senta no trono, em Jerusalém, Joana e o cozinheiro Omaque organizam tudo para a chegada de Pilatos, Herodíade discute com ela, Diana, assistente de cozinha, fica nervosa com a presença da esposa de Antipas, Joana fala mal de Herodíade para o servo Elio, ela convida Salomé para um passeio no palácio, Antipas pede para Aziza, o administrador do palácio, lhe contar tudo sobre os últimos acontecimentos, Caifás trata a esposa Judite, filha de Anaás, com grosseria, a comitiva de Pilatos chega a Jerusalém, Dimas e Gestas tentam vender a pulseira roubada para Deborah, filha de José de Arematéia, Salomé pergunta sobre sua mãe, Herodíade, para Joana, Deborah agradece a pulseira comprada por Arematéia, Antipas é avisado sobre a chegada de Pilatos, Petronius aguarda ansioso para encontrar a irmã, Cassandra, Falsa, Herodíade se apresenta a Cláudia e Helena, Petronius assume o posto de centurião, Arematéia avisa Nicodemos e Tiago Justo sobre a chegada de Pilatos na cidade, Atônitos, André e Felipe falam sobre o acontecido com Batista, Jesus segue para o deserto. Atônitos, André e Felipe falam sobre o acontecimento, E aí Tchau.